Boa noite galera, a partir de amanhã 12,49 reais, 12,49 centavos o quilo do frango Muita carne de porco aqui ó, olha a qualidade dessa carne aqui ó, bem organizada Sucesso ó, aqui é uma limpeza saudável aqui pra vocês aqui ó, no supermercado Javal Olha a gente que tá aqui a carne aqui ó, congeladazinha ó Só filé, supermercado Javal, lida de venda no bairro de Cruzeiro Tamo junto misturado ao vivo, o tanto de refrigerante pra revenda, 13 reais e 99 centavos aqui ó Águazinha azul, apenas 10,49 centavos o farro Cerveja, 36 reais e 99 centavos aqui ó, o farro da cerveja de escola Quem tem preço hoje, dentro da Itapipoca, bairro de Cruzeiro, se chama supermercado Javal Padaria, 4 pãozinhos maçafina por 1 real, 4 carioca E o frango, 500 quilos de frango abatido na hora amanhã, 12 reais e 49 centavos Macarrão aqui ó, 2 reais e 99 centavos, 2 reais e 99 centavos o preço do macarrão Açúcar, 4,49 ó O emoção amarelo, 6 e 9, o emoção branco 6 e 15, o feijão tá de 6 e 99, 6 e 99 Laranja, 4 reais e 49 centavos E aqui ó, os congelados aqui ó, peito de frango, firmo, moela Cuida galera, tamo junto e misturado aqui ó Aqui ó, kit feijoada, você vem pra cá, tem de todo preço ó, tem de 8,3, tem de 8,54, 9,17 Quem manda é o freguês aqui ó, kit feijoada, tamo junto e misturado aqui e a padaria todo vapor Todo vapor, 4 pãozinho carioca por 1 real, já acabou, foi tudo ó, vende demais A padaria tá batendo recorde de vento, refrigerante e congelado na hora 13 reais e 59 centavos aqui, o papel de gêndios grande ó Cuida, cuida, venha pra cá que aqui tem preço e qualidade Limpo, 2 reais e 59 centavos, mas tem aqui ó, de 1,95, 1,89 ó Quem tem preço hoje é aqui ó, supermercado já vai amanhã aberto até 2 horas da tarde E o frango amanhã continua de 12 reais e 49 centavos o frango, 12 reais e 49 centavos Cuida galera, tamo junto e misturado aqui no supermercado aqui, mas vem ao lado da criança aqui ó Kitzinho aqui ó, infantil, 19,69, 19,49 tem o de 29,99 centavos, 23,49 ó 11,70 Aqui tem preço, aqui tem preço, aqui tem preço, é o lado da perfumaria de creme para as mulheres aqui ó Show! Muita fralda, muita fralda aqui ó, 29 reais e 79 centavos aqui essas fraldas aqui ó Fralda de, ah, ipiopó De 16,75 Fralda de 18,49 Fralda de 31,99 Cuida galera, tamo junto e misturado ao vivo aqui no supermercado que mais vende na cidade de Itapoca aqui ó Supermercado de Ovalida de venda e o frango amanhã 500kg batido na hora por 12 reais e 49 centavos Tamo junto e misturado ao vivo aqui ó É show papai Gente, rapaz aqui quem é que eu não tô conhecendo? Gente, rapaz aqui quem é? É o Bruno né? Bota quente Bruno! Onde é o melhor supermercado? Onde é? Onde é o Jalvá Onde? Eu não escutei O Jalvá O melhor preço Aqui também É show! Bota quente Bruno! E o frango amanhã é 12,49 viu? Aí sim Vem comprar seu frango amanhã Supermercado aqui ó, batendo lida de venda na cidade de Itapoca De tudo você procurar aqui tem, de tudo E preço bom e promoção todos os dias É show papai, tamo junto e misturado ao vivo pra todo o Brasil aqui ó Supermercado Jalvá Bota quente Bruno Cuscuz É show! É o Bruno Cuscuz aí Olha aí ó Ah! Tá comprando aqui A vitamina E é bom Bota quente Bruno Cuscuz Cuida! Barato é o vinho 3,99 reais Quer não, obrigado! É show! E uma boa noite a todos Tamo junto e misturado ao vivo pra todo o Brasil